E aí galera, tudo bem? Então olha só, eu vou aqui só pra mostrar pra vocês como é fácil fazer uma pesquisa de partituras Eu tô aqui em um outro celular, porque o meu celular tá gravando, obviamente Eu vim aqui, ó, vou botar por exemplo, partituras Carnaval Brasil Sonoro, no Google, só isso, só isso Marchinha de carnaval, tem uma sessão especial só de marchinha de carnaval Eu clico nisso Vai abrir aqui no site, ó Aqui, ó, carnaval brasileiro número 1, que é o arranjo do Rocha Souza Tá aqui, tá abrindo Abriu, ó, tá aqui, ó, tem um botão aqui laranja, baixar Carnaval Brasileiro número 1 Eu clico aqui, ó, vai baixar Iniciando download Rebaixar Rebaixar Baixou, abri arquivo Tá aqui, ó Fácil, fácil Fácil, agora tá aqui, ó, tá aí